Miriam, minha amiga, hoje nós temos, graças a Deus, uma infinidade de mulheres com 50, 60, 60, ela vai fumaça, lindas, bonitas, com puta corpão, se cuidando, isso é legal demais de ver. Dica pra você, primeiro detalhe, se você já passou pela menopausa, ou está passando pela menopausa, faça uma reposição hormonal, vá ao seu ginecologista e peça reposição de gestrinona, estradiol e testosterona, pode ser feito através de gel, por exemplo, isso vai melhorar demais a sua qualidade de vida. Os outros tópicos são, mantenha-se fazendo cardio além da musculação e obviamente tenha um estilo de vida saudável, no sentido de ter rotina, hora pra isso, pra aquilo, e a dieta pra colaborar na sua definição, lembrando que a dieta vai ser o fator principal quando se fala de definição muscular.